Agora a gente vai deixar o cabelinho um pouquinho, deixar secar E nós vamos fazer o laço aqui do cabelo, certo? Nós vamos usar mangenta e uva Vamos lá O que é o seguinte? O que é o seguinte? Poxa, não é? É deus Eu vou ter um outro papo para responder mas eu vou ter celular O seu deus do alé, fala E era cara que não tinha cabelinho e diz assim porque nada é boa Que é deus, que são de sinal Que era coisa assim? Não, eu tenho de usar uma Não, não, não. Eu sabia o que eu queria saber como é um sublutivo do Oriente? Porque eu queria saber as pessoas. A extraição de um amor. E eu vou ver o próprio amor da Uau Tambo. Pensei a teoria. O que é isso? 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 O que é isso?